Boa tarde galera, aqui é o professor Rodrigo Alvamento com vocês. Hoje eu vou postar mais uma videoaula sobre escala diatônica no tom de Lá maior. Então vamos lá. Então vai ficar assim. Lá primeiro grau, Si segundo grau, Dó sustenido terceiro, Ré ao quarto, Mi ao quinto, Fá sustenido sexto, Sol sustenido sétimo, Lá ao oitavo, fechando assim a primeira oitava dessa escala. Obrigado e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí